E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre meus ganhos do mês de setembro, beleza? Mas, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique aí no sininho que aí sempre quando eu postar um vídeo novo vai estar aparecendo pra vocês, beleza? Bom galera, quem já é inscrito aqui no canal sabe como eu me organizo para os meus controles dos ganhos e gastos. Quem não é inscrito ainda e que tá vendo o primeiro vídeo meu, né, eu controlo assim, tá? Eu coloco tudo no caderno, eu acho melhor do que o Excel, tá? Então assim, eu acho uma maneira bem mais prática e mais assim didática pra mostrar pra vocês, tá? Aqui é muito simples a minha organização, ó, eu boto os dias, tá? Que eu trabalhei, os meus ganhos, né, que eu coloco aqui. Eu trabalho com o iFood, né, e trabalho também com a Uber Eats. Então, eu junto no dia, né, o quanto que eu ganhei no iFood e ganhei no Uber Eats, eu junto e jogo aqui. Tá vendo? Nesse dia que eu ganhei 93,12, no outro dia 89,30, no outro dia 102,74. Aí você pergunta, mas você trabalha todo dia, cara, nos 30 dias dos meses? Não, cara. Olha aqui, ó, tem dia que eu folgo, que nem no dia 9 do 9, eu folguei. E hoje, domingo, dia 13 do 9, eu folguei também, tá? Aí eu boto essa estrelinha aqui, né, e esse vermelhinho pra ficar melhor aí pra vocês entenderem, né? Aí aqui eu coloco os meus gastos, né, que sempre os mesmos gastos, que é com o galão, né, de 5 litros, que eu pago 25 reais, mais o óleo de motor dois tempos, quem não sabe, eu rodo com uma bicicleta motorizada, então, assim, eu preciso desse óleo de motor dois tempos pra misturar com a gasolina, né? E esse óleo de motor dois tempos, eu não tenho gasto toda semana com esse óleo de motor dois tempos. É só a primeira semana do mês. Então, é super tranquilo, tá? Esse óleo de motor dois tempos vem 500ml e dura um mês de boa, tá? Aí você fala, Maurício, por que você não abastece no posto, em vez de encher um tanque aí de 5 litros e vem abastecendo a sua casa? Por que você faz isso? Porque, assim, eu acho que dura bem mais, né? Porque você tá vendo essa partezinha aqui amarela, que eu subi amarelo? Então, é toda vez que eu preciso comprar um galão de 5 litros. Então, um galãozinho de 5 litros dura uma semana, né? Agora, um tanque da bicicleta motorizada dura 3, 2 dias, entendeu? Então, é mais legal você pegar aí e sempre comprar um galão de 5 litros. Mas, se você quiser ir no posto também, abastecer toda vez, também não tem problema. Eu gosto de abastecer em casa, porque aí dá pra você misturar o óleo de motor dois tempos com mais tranquilidade e não vai ficar ninguém te apressando, tá? E teve também um episódio, também, que eu não gostei, do frentista, que ele derrubou gasolina do tanque da minha bicicleta. Então, eu fiquei pé da vida, né? Então, assim, em casa eu consigo ter um cuidado, assim, melhor com ela, né? Quem não sabe quanto que tem um tanque de... um tanque da bicicleta motorizada é até 1 litro e 800. Então, não cabe muito também, tá? Então, por isso que eu acho legal fazer essa mistura em casa. Bom, outra coisa que eu vou falar pra vocês, aqui é a organização que eu faço aqui pra ficar bem mais idade, que eu boto essas cores aqui pra ficar mais fácil, assim, pra mostrar, né? Aqui tá os meus ganhos, menos os gastos, né? Aí que tá, ó, ganhos, né? Foi R$660,18, que foi todos esses dias aqui, que eu taca a setinha, tá vendo? Menos R$41,00, que foi os gastos que eu tive, que foi o galão, né? De gasolina e o óleo de motor dois tempos, que deu R$41,00. Então, os dois, fazendo R$660,18 menos R$41,00, deu R$619,18, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês na outra semana. Na outra semana eu fiquei dois dias sem trabalhar, tá? Na primeira semana eu trabalhei todos os dias, então, assim, deu uma diferença boa, né? Porque na primeira semana você vê que eu ganhei R$660,12, não, R$18, e na outra semana eu ganhei R$423,84, menos os R$25,00 do galão de gasolina de 5 litros, ficou, sobrou pra mim R$398,84, galera. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se você trabalha bastante, você vai receber mais. Se você trabalha menos, você recebe menos, né? Uma coisa também que eu esqueci de falar aqui, essa partezinha aqui de cima, né? Que é o meu horário de trabalho, que eu começo às 13 horas da tarde e vou até às 23 e meia. Tem dias que eu vou até às 23 horas da noite, tá? Bom, então é isso aí, o vídeo que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a maneira mais didática que eu vi. Eu já tentei fazer pelo Excel, já tentei fazer de várias outras maneiras, mas, assim, a maneira mais simples pra mostrar pra vocês e mais organizada é pelo caderno. Então, eu sempre vou continuar nessa maneira aqui, porque eu acho que é a maneira mais fácil, assim, e didática pra mostrar pra vocês como é que tá sendo meus ganhos e gastos, tá bom? Qualquer dúvida, galera, comenta aí no vídeo que eu respondo pra você e aí a gente tira essa dúvida aí, tá bom? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dê um like que ajuda muito o canal. E é isso aí, galera. Valeu, falou!